Saudações amigos do canal Realidade Fantástica, este é mais um episódio da nossa série Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo E neste vídeo apresentando Antônio Olívio Rodrigues, Difusor do Ocultismo no Brasil Antes de começarmos, se ainda não for inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações para estar sempre informado de todas as novidades pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no Youtube E antes de começarmos, um recadinho bem rápido Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano Em um documentário passado dedicado a Dario Veloso conhecemos um pouco da história do ocultismo no Brasil Vimos como a maçonaria pode ser considerada a primeira escola iniciática a operar em solo brasileiro e como coube a Dario Veloso o posto de pioneiro do ocultismo no Brasil Uma vez que fundou em 1900 uma loja martinista em Curitiba subordinada à ordem mística renovada na França por Papyr e Augustin Chambosot Contudo, se o labor de Dario Veloso foi essencial para a introdução das ciências esotéricas no Brasil Sua grande e definitiva difusão coube a outra pessoa, contemporânea de Dario e que não obstante não ser brasileira, radicou-se por aqui e construiu um inacreditável movimento esotérico que se espalharia por todos os rincões do Brasil, atingindo milhares de pessoas Falamos da venerável figura de Antônio Olívio Rodrigues o maior difusor do esoterismo e do ocultismo em nossas terras Hoje conheceremos a história deste grande iniciado Antônio Olívio Rodrigues nasceu em uma aldeia de Portugal em 7 de outubro de 1879 Acompanhando a leva de imigrantes portugueses que viam tentar a sorte no Brasil Ele e seus pais chegaram em terras brasileiras no ano de 1890 E radicaram-se em São Paulo, capital Com apenas 11 anos, pobre e sem qualquer apadrinhamento Olívio Rodrigues trazia para o novo mundo um sonho firme Prosperar, vencer e fazer a diferença numa terra estranha Assim, tão logo assentado no novo país e ainda não tendo entrado na adolescência Pôs-se a trabalhar para ganhar a vida em diversas profissões simples Com instrução escolar elementar, tomou para si a tarefa de instruir-se sozinho Assim, nas horas de folga, o rapazinho vagava pelos que na época eram conhecidos como alfarrabistas As lojas de livros usados, ou cebos como são chamados hoje em dia Procurou desenvolver seu vocabulário e interar-se de diversos assuntos como astronomia, psicologia, filosofia Procurou ainda melhorar o domínio de sua própria língua Como começou a estudar os primeiros elementos do espanhol e até do francês Foi no meio dessas andanças pelos cebos paulistas, imerso em livros e revistas Que Olívio Rodrigues se deparou com algumas obras estranhas Que versavam sobre assuntos que logo lhe fascinaram Travou contato com alguns raros livros sobre espiritismo, magnetismo, hipnotismo, teosofia, novo pensamento, etc Embora esse tipo de literatura fosse incipiente no Brasil Já haviam disponíveis algumas edições, muitas em espanhol Encantado com aqueles temas misteriosos Antônio Rodrigues viu acender em si a chama do ocultismo E perguntava-se Como vivenciar mais praticamente todas aquelas sublimes verdades que lia nos livros? Como muitas daquelas obras citavam escolas esotéricas Como a Rosa Cruz, a maçonaria, o martinismo e a teosofia Olívio Rodrigues desejou um meio de estabelecer contato com elas Contudo, as informações eram poucas no início do século XX no Brasil E ele precisava ganhar a vida O tempo passou e vamos encontrar Antônio Olívio Rodrigues com 27 anos Casado e com filhos Trabalhando como jornaleiro para sustentar sua família Mas cada vez mais interessado no ocultismo Não sabemos se ele entrou em contato Ou soube da existência do movimento martinista liderado por Dario Veloso A partir de Curitiba Uma vez que ambos eram contemporâneos É quase certo que sim Pois Olívio Rodrigues declarou Em um texto biográfico Em 1906 Entrei em contato com alguns dos pioneiros do espiritualismo no Brasil Em 1907 Fundou-se em São Paulo A loja ocultista Amor e Verdade Da qual fiz parte E que teve vida efêmera Esta loja referenciada por Olívio Rodrigues Era na verdade uma loja martinista Que reuniu A exemplo da loja martinista de Dario Veloso em Curitiba Importantes nomes da cultura Das artes E das ciências da sociedade paulistana Ela era liderada por Horácio Fortunato de Souza Carvalho Romancista, biógrafo, jornalista Polígrafo, cientista Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo E poeta brasileiro A loja contava ainda em seu quadro Além de Horácio de Carvalho E Olívio Rodrigues Com outras figuras eminentes Como José Luiz de Almeida Nogueira Então senador de Estado Eduardo de Carvalho A época cônso do Uruguai Miguel Mugnani Então diretor da sessão do Tesouro do Estado José de Carvalho Ex-cônso da Suíça E mais alguns visionários Certamente Horácio de Carvalho Olívio Rodrigues E o grupo de martinistas paulistas Estavam sobre a autoridade de Dario Veloso Uma vez que este Como vimos em outro vídeo Recebera Em 1904 Uma carta patente Do célebre ocultista francês Fafir O fundador da Ordem Martinista na França Consagrando Dario Veloso Como soberano delegado-geral Da Ordem Martinista para o Brasil Nesta época Vemos Antônio Olívio Rodrigues Seguir quase os mesmos passos De Dario Veloso Um forte indicativo De que ambos os homens Tinham contato Assim como fizera Dario no passado Olívio Rodrigues Estabeleceu contato direto Com o grupo místico francês Liderado por Papyrs E começou a receber As edições das revistas difusoras Dos movimentos associados ao Papyrs São elas A revista L'Iniciation A revista L'Evoile d'Isis E a revista La Vie Misteriose As três eram órgãos oficiais Do movimento ocultista francês Que crescia em larga escala Embora a loja martinista Amor e Verdade Que Antônio Olívio Ajudara a fundar Tenha durado pouco tempo Foi o suficiente Para ele atingir O grau mais elevado Do martinismo O grau De superior incógnito Além da ordem martinista Olívio Rodrigues Filiou-se A outras duas Escolas místicas Francesas Pertencentes Ao grupo de Papyr A Ordem Cabalística Da Rosa Cruz E a Sociedade Alquímica Da França Não bastando Inscreveu-se como aluno Do famoso curso De magnetismo Criado Pelo psiquiatra francês Marie-François Héctor Duville Em 1878 Duville dirigiu na França O Institut du Magnetisme E du Psychisme Experimental E em 1887 A pedido de Papyrs Criou o Instituto Magnético Da França Onde ensinava As técnicas magnéticas Herdadas do célebre Barão De Poter Entusiasmado Com todos Esses conhecimentos António Olívio Rodrigues Escreveu A Héctor Duville E pediu autorização Para publicar no Brasil A sua obra magna O livro Magnetismo Pessoal Com o aceite De Duville António Olívio Rodrigues Buscou a ajuda De seu amigo E também ocultista Genésio Rodrigues Fluente na língua francesa Para efetuar a tradução Com dificuldades De encontrar uma editora Que publicasse o livro No Brasil Olívio Rodrigues Que à época Estava desempregado Sacrificou algumas economias E num gesto ousado Fundou Em 26 de junho De 1907 A empresa Tipográfica E editora O pensamento É com a fundação Da Stone Milde Editora Que a importante obra De Héctor Duville Estreia no Brasil Sobre o título De Magnetismo Pessoal Ou Psíquico No curso de Duville Como das cartas astrológicas Estas últimas Surpreendiam os clientes Pela exatidão dos cálculos E pela interpretação acurada Olívio Rodrigues Havia aprendido astrologia Graças a suas afiliações Nos grupos ocultistas franceses E lendo obras de seus expoentes Como Papyr E Albert Fouchot Este último Um dos místicos Mais eruditos da Europa Associado a Papyr E mais conhecido Pelo seu pseudônimo De Charles Barlet Nesta época A astrologia Tornou-se O principal sustento De Antônio Olívio Rodrigues Que passava Até 16 horas por dia Debruçado em estudos Desta natureza Segundo o pesquisador Adilson Silva Ramachandra Antônio Olívio Rodrigues Pode, aliás Ser considerado O patrono Dos astrólogos brasileiros Uma vez que Seu consultório astrológico Em meados de 1907 É, até onde se sabe O primeiro do gênero no Brasil Sem instrução superior Desempregado Contando com a astrologia Para sobreviver E tendo fundado Uma pequena editora Atuando também Como magnetizador A distância Olívio Rodrigues Apesar de todo Seu esforço Ainda era um desconhecido E seu trabalho Contava com pouca adesão Para que sua família Não passasse necessidade Durante este período Abriu um comércio De variados artigos Que deixou Aos cuidados De sua esposa Enquanto Dedicava-se E trouxeram E trouxeram A sua porta Toda sorte De indivíduos Junto aos elogios Ele recebeu também Ataques E ridicularização Pois o Brasil Do início do século XX Era Apesar dos esforços De alguns pioneiros Profundamente Ignorante Em matéria De esoterismo Com uma maioria De analfabetos De maioria católica E embora Já sofrendo Alguma influência Do movimento espírita O ocultismo Era novidade No Brasil Pois diferia De tudo Que se conhecia Por aqui Em termos De espiritualidade Antônio Rodrigues Recebia As hostilidades Que vinham Tanto de céticos Como de religiosos Com humildade E não esmorecia Acusado De bruxo Charlatão Prestigitador Ele perseverava No mesmo ano Antônio Rodrigues Teve a ideia De fundar Um periódico A exemplo Das revistas De papi Que ele assinava O jornalzinho Lhe permitiria Melhor divulgar Suas ideias E propagar Mais o livro Magnetismo Pessoal Surgiu então Em 1907 O jornal O Astro Que também Divulgava As ideias De um dos pioneiros Do novo pensamento O autor americano Prentice Mumford Cujos livros Em espanhol Antônio Rodrigues Havia lido Pouco tempo depois Em 1º de dezembro De 1907 O jornal O Astro Transformou-se Na revista O Pensamento Dedicada Totalmente A estudos Ocultistas Se ela não foi A primeira revista Ocultista Do Brasil Uma vez que Anteriormente Dario Veloso Já publicava Revistas Similares No Paraná A revista O Pensamento Foi a que conseguiu O feito único De se tornar Nacionalmente conhecida Pois sua aceitação Apesar de todos Os obstáculos Foi imensa Já na 2ª edição Antônio Rodrigues Obteve Enorme sucesso De público O qual Mostrou-se Ansioso Por mais conhecimento Esotérico Criando um plano De assinatura mensal Olívio Rodrigues Divulgava Sua revista Nos jornais paulistas Oferecendo A cada assinante Como brinde O livro Magnetismo Pessoal O sucesso Extrapolou São Paulo E atingiu Outros estados Quem era aquele Estranho imigrante Naturalizado brasileiro Que estava divulgando Com tanto vigor Aqueles temas Insólitos Porém fascinantes No Brasil Animado com o sucesso Olívio Rodrigues Lembrou De uma epifania Ou inspiração Que tivera Anos antes Escreveu ele Certa ocasião Devia ser pleno ano De 1905 Estava eu À tardinha Contemplando O firmamento De uma janela Como que A perscrutar Os abismos Do infinito Surgiu então Em meu espírito A ideia Vaga De uma sociedade Em que todos Os amantes Da verdade Pudessem Abrigar-se Sem distinção De casta Raça Cor Religião Sexo Credo Credo Político E filosófico E que Comungassem Dos mesmos Ideais Fiel a essa Inspiração E já em melhores Condições Financeiras Antônio Rodrigues Divulgou na revista O Pensamento De fevereiro De 1908 A seguinte notícia Segundo os métodos Adaptados pelos grandes Centros magnéticos Da Europa E nas duas Américas Dentro em breve Instituiremos Uma ligação Entre os diversos Centros magnéticos Do globo Com aquelas pessoas Que quiserem entrar Em comunhão De pensamento Em determinadas Horas E dias Para concretizar Essa ideia Antônio Olívio Rodrigues Divulgava Nos números Da revista O Pensamento Palavras-chave Que deveriam ser Mentalizadas Por todos os assinantes Em determinado Dia e hora A função Dessas palavras Era servir De senha psíquica Para se comungar Com a egrégora Específica Que estava se formando De uma fraternidade De pessoas Vibrando Em comunhão Silenciosa Sobre essas palavras Olívio Rodrigues Escreveu Já nos dirigimos Aos diferentes Centros magnéticos E aguardamos Para breve A palavra Do mês de março Que comunicaremos Aos que quiserem Praticar Essa comunhão E ficar Assim Magneticamente Em correspondência De pensamento Com um grande Número de pessoas Espalhados Por todo O orbe Bastará para isso No dia e hora Indicados Concentrando-se O mais possível E pronunciando A palavra Encaminhar O pensamento Para o belo E justo Nas dores morais Nas enfermidades Nas dificuldades Da vida São da máxima importância Os efeitos Da comunhão Do pensamento O sucesso O sucesso Da empreitada E a resposta Cada vez maior Do público Começou a tornar Impossível Que Antônio Olívio Rodrigues Continuasse A exercer Sozinho As funções De escritor Redator Editor Astrólogo E magnetizador Assim Outros Se juntaram A ele Para ajudá-lo A gerenciar O empreendimento Que só crescia Já atingindo Vários estados Do país As centenas De leitores Da revista O pensamento Se transformaram Em milhares Recebendo Por conta Da assinatura O livro Prêmio Além disso Os leitores Recebiam horóscopos E calendário Perpétuo O ocultismo Começou então Pela primeira vez Na história Do Brasil A gozar De difusão Em escala Nacional Ninguém antes De Antônio Olívio Rodrigues Havia conseguido Tamanha difusão Das ciências Esotéricas Em solo Brasileiro Seu consultório Psíquico Astrológico Também cresceu Muito Graças Aos acertos Surpreendentes Das leituras Proferidas Por ele Ainda Em 1908 A revista O Pensamento Já gozava De uma tiragem Mensal De 12 mil Exemplares Incrível Para a época Alcançando Todo o território Nacional Mais do que isso Uma palavra Começou a se tornar Comum Também Pela primeira vez Na boca De muitos brasileiros A palavra Esoterismo Com esse sucesso De uma egrégora Sutil e mística Sendo criada E se fortalecendo Com milhares De pessoas Em todo o Brasil Entrando Em comunhão Psíquica Através Da palavra Chave Que Rodrigues Disponibilizava Nos números Mensais Da revista Foi inevitável Que ele fundasse Finalmente Uma escola Iniciática Que congregasse Todas essas pessoas E ela surgiu Em 27 de junho De 1909 Com o nome de Círculo Esotérico Da comunhão Do pensamento Que passou A oferecer Instruções privadas Cuidadosamente Preparadas Enviadas por correio Para o desenvolvimento Oculto E psíquico Dos afiliados Como vimos No vídeo Dedicado A Dario Veloso Foi também Em 1909 Em 26 de novembro Pouco depois Da data De fundação Do círculo Esotérico Que nasceu O Instituto Neopitagórico Em Curitiba Portanto Notamos Que ambas As instituições Nasceram Num ano Que Segundo Alguns ocultistas Era propício Para a eclosão De sociedades Esotéricas Pelo mundo Todo A chave Para essa Aparente Coincidência Foi dada Alguns anos Depois Pelo americano Harvey Spencer Lewis Imperator Da Ordem Rosa Cruz Amorque Que em um Dos seus Livros Escreveu Um exame Da história Dos vários Movimentos Ocultos Que contam Com o apoio Moral E psíquico Da Grande Loja Branca Revela Que em 1909 Mais Movimentos Místicos Do mundo Renasceram Foram Reformados Ou Sofreram Alterações Em seu Gênero De atividades Isso Responde A sincronia De Em 1909 Terem No Brasil Nascido Duas Sociedades Esotéricas Quase Ao mesmo Tempo E é Digno De assinalar Que ambas Surgiram Sob A inspiração De outras Duas Ordem Iniciáticas Mais Antigas A Ordem Martinista E a Ordem Da Rosa Cruz Uma vez Que tanto Dario Veloso Como Antônio Olívio Rodrigues Iniciaram-se Nestas organizações Com sede Na França Por meio De Pafi E mais Alguns Iniciados A ele Associados Antônio Olívio Rodrigues Adotou Como emblema Do círculo Esotérico Da comunhão Do pensamento Um símbolo Muito significativo Consiste Do sol Alá Do egípcio Simbolizando A expansão Da sabedoria Divina Do tetragrammaton Ou nome Esotérico De Deus Na cabalá Iod Re Vav Re Do selo De Salomão Que simboliza O macrocosmos Em união Com o microcosmos E da cruz Que simboliza A junção Da matéria E do espírito Olívio Rodrigues Adotou também Como lema De sua instituição A divisa Harmonia Amor Verdade E justiça Já Como patronos Da ordem Selecionou Três personalidades Marcantes Das ciências Espirituais E do ocultismo Cujas obras O influenciaram Muito Eliphas Levi Representando A iniciação Ocidental Swami Vivekananda Representando A iniciação Oriental E Prentice Mulford Representando A comunhão Do pensamento Como objetivos Do círculo Esotérico Olívio Rodrigues Consignou Os seguintes Primeiro Promover o estudo Das forças Ocultas Da natureza E do homem Segundo Promover o despertar Das energias Criativas Latentes No pensamento Em cada associado De acordo Com as leis Das vibrações Invisíveis Terceiro Fazer com que Essas energias Convirjam No sentido De assegurar O bem-estar Psíquico Moral E social Dos seus membros Mantendo-lhes A saúde Do corpo E do espírito Quarto Concorrer Na medida De suas forças Para que o amor A harmonia A verdade E a justiça Se efetivem Cada vez mais Entre os homens Além da revista O pensamento Que podia ser Compartilhada Com não afiliados A ordem Como vimos Cada membro Do círculo esotérico Da comunhão Do pensamento Recebia por correspondência Um livro privativo De instruções Assim designado Como as lições Ocultistas Necessárias Para o desenvolvimento Psíquico Naturalmente O conteúdo Dessas lições Foi inspirado No que Antônio Olívio Rodrigues Recebeu Por conta De sua afiliação As ordens Ocultistas Da França Mas ele também Criou exercícios E uma didática Própria Para facilitar O despertar Gradual Dos poderes Latentes Dos estudantes Uma série De livretos Complementares Eram enviados Eram enviados Também ao novo membro Como a chave Para a harmonia Com instruções Para os afiliados Sintonizarem Psiquicamente Todos os estudantes E dirigentes Do círculo esotérico Diariamente Às 18 horas Hora que ficou conhecida Como a hora esotérica Esse contato psíquico Fortalecia A egrégora Da ordem E convidava Os membros A irradiarem Os ideais Do círculo De harmonia Amor Verdade E justiça Ao mundo todo O novo membro Da ordem Recebia ainda Os livretos Chave da felicidade E consagração Do aposento Este último Era um ritual Elaborado Para se elevar A frequência Vibratória Do próprio lar Além disso Uma carta Astrológica Personalizada E um belo diploma Eram enviados A todos Os novos Afiliados Da ordem Por fim Era enviado Ainda o livreto Noções De simbologia Esotérica Com explicações Sobre o significado Místico De certos Símbolos Além disso Anualmente Era ainda enviado A todos os membros Um livro prêmio E é aqui Que Olívio Rodrigues Inovou Mais uma vez Vimos como a editora O pensamento Foi criada De forma humilde Com o fim De lançar No Brasil A obra Do ocultista Francês Hector Duville Contudo Com o crescimento Do círculo esotérico Da comunhão Do pensamento A editora Teve condições De traduzir Obras capitais Do esoterismo E disponibilizar Não só para os membros Mas também Para o grande público Grandes autores Do ocultismo mundial Como Eliphas Levi Papi Blavatsky Boer Litton Mary Corelli William Walker Atkinson E muitos outros Que começaram A ser publicados Pela primeira vez No Brasil Pelas mãos Da editora O pensamento E do círculo esotérico A magna obra De Prentice Mulford Suas forças E como usá-las Um verdadeiro manual De mentalização Viu também Sua publicação No Brasil Pelo círculo esotérico Sob o nome De As nossas forças mentais Publicada Em quatro volumes Fez sucesso Instantâneo E nunca mais Parou de ser editada Esta obra Aliás Está na origem De sucessos atuais Como O Segredo Que a bem dizer Não passa de cópia De verdades A muito conhecidas Dos esoteristas A editora O Pensamento Também introduziu Ao público brasileiro Livros sobre Medicina natural Homeopatia Naturopatia E tudo isso Ainda no início Do século XX O jornalzinho O Astro Foi restaurado Em paralelo A revista O Pensamento Chegando mesmo A ser distribuído Em estações de trem E não bastando Antônio Rodrigues Desejando difundir Ainda mais A astrologia Estabeleceu Em 1912 O Almanac Do Pensamento Um anuário Que trazia Informações úteis Para o ano Como Efemérides Astrológicas Datas Auspiciosas Dados Numerológicos E vendido Ao grande público Foi a primeira Publicação Astrológica Do Brasil Já saindo Com tiragem Inicial De 20 mil Exemplares Fez um grande Sucesso Numa época De grande Ignorância E sectarismo Religioso No Brasil Parece impossível Pensar Que as ciências Ocultas Gozassem Pelas mãos De Olívio Rodrigues De um surto Sem precedentes De florescimento Em solo Brasileiro Mas assim Foi O sucesso Da Ordem Que já tinha Um Supremo Conselho Constituído De vários Funcionários Trabalhando Em uma Bem organizada Sede E mais Uma Pleia De colaboradores Dedicados Fez com Fez com Que fosse Necessário Abrir Organismos Afiliados A sede Central Para que Os membros Do círculo Esotérico Pudessem Frequentar Em suas Próprias Cidades Neles Os membros Podiam Trocar Experiências E participar De belos Rituais Esotéricos Nasceram Assim Os Tatvas Nome Dado As lojas Do círculo Esotérico Que também Eram Conhecidas Como Centros De irradiação Mental O termo Tatva Vem do Sânscrito E pertence A filosofia Sankhya Sendo Uma outra Forma Do famoso Axioma Védico Tat Van Asi Que significa Tu És Isso Em outras Palavras Você É o Todo Rapidamente Os Tatvas Do círculo Esotérico Se espalharam Pelo Brasil E até Em outros Países Como Itália Espanha México Argentina Chile Neles Os Afiliados Do círculo Se encontravam Para atividades Místicas E ritualísticas Palestras Culturais E convívio Fraternal O crescimento Acelerado Do círculo Esotérico Fez com que Olívio Rodrigues Construísse Em 1914 Uma sede Própria Na rua Doutor Rodrigo Silva Na capital Paulista Ela Concentrou Os Escritórios Da Ordem A Editora O Pensamento E também Uma Gráfica Própria Na sede Uma Importante Livraria Esotérica Foi Estabelecida Reunindo Volumes Do Ocultismo Para Consulta De Membros E Do Público Em geral Esta Livraria Aliás Começara Antes Na Própria Casa De Olívio Rodrigues Que Abria Diariamente Ao Público Pouco Depois Em 1917 Antônio Olívio Rodrigues Criou Mais Um Projeto Místico Nasceu Um curso Por Correspondência Paralelo As Instruções Privativas Enviadas Aos Membros Do Círculo Esotérico Foi Fundado O Instituto De Ciências Herméticas Que Oferecia Instruções Por Correspondência Sobre Psicologia Experimental Radiopatia Medicina Oculta Hipnotismo Magnetismo Magia Teúrgica Grafologia Fisiognomia Frenologia Astrologia E Quiromancia Desnecessário Dizer Que Foi Outro Sucesso Gozando De Grande Aceitação Aliás A Inscrição De Médicos Nesse Curso Surpreendeu Pelo Número Elevado Este Instituto Hermético A Bem Dizer Bem Como Seu Programa De Estudos Foi Claramente Inspirado Na Escola Superior Livre De Ciências Herméticas Fundada Por Papyr Na França Por Volta De 1892 Novos Organismos Afiliados Do Círculo Ou Tattvas São Abertos Em Outros Países Como Portugal E França Intercâmbios E Parcerias Com Entidades Mentalistas E Ocultistas São Estabelecidas E E a Primeira Ordem Esotérica Do Brasil Começa A Ganhar O Mundo O Crescimento Da Organização De António Olívio Não Parava As Forças Ocultas Parenciam Agir Nele E Através Dele Com 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 Uma E E E Vitorioso Curso De Ciências Herméticas O Recém Construído Prédio Do Círculo Esotérico Ficou Pequeno Para Tanta Expansão Assim 11 Anos Após A Construção Da Sede Própria Olívio Rodrigues Comprou Dois Terrenos Na Mesma Rua Rodrigo Silva E Iniciou A Construção Da Nova Sede Da Ordem Ela Foi Erigida Cuidadosamente Para Refletir Em Sua Arquitetura Todos Os Ideais Da Instituição Tornando-se Um Marco Da Arquitetura Mística No Brasil Inaugurada Em 27 De Junho De 1925 Dispunha De Gráfica Livraria Auditório Templo Sala De Meditação E Escritórios Dentro Do Edifício Havia Estátuas Afrescos Pinturas E Ornamentos De Simbolismo Ocultista Em Mármore Ouro E Bronze Tornando O Edifício Uma Joia Mística Para Frequentadores Do Brasil E Do Exterior Que Lotavam A Sede Tornando-a O Principal Destino Místico Do Brasil Para Amantes Do Esotérico Um Destaque Na Arquitetura É Uma Cúpula No Interior Do Edifício Ornada A Ouro Trata-se De Uma Esfera Que Reúne Os Doze Signos Do Zodíaco Ao Centro Está A Figura De Isis A Deusa De Saís Símbolo Da Sabedoria Ou Sofia Ela Segura Na Mão Direita A Tocha Do Conhecimento Que Irradia As Palavras Harmonia Amor Verdade E Justiça Na Mão Esquerda Há Uma Serpente Enrolada Símbolo Dos Mistérios Abaixo Desta Mão Estão As Três Pirâmides De Gizé Referendando A Pátria Origem De Todo O Ocultismo O Egito Isis Está Montada Na Esfinge Que Desafia O Iniciado A Saber Querer Ousar E Calar Apenas Cinco Anos Depois Da Inauguração Do Belo Edifício Um Novo Desafio Se Apresentou A Ordem Não Parava De Crescer Com Afiliados Em Vários Países Já Eram Vinte Mil Membros E Trezentos E Cinquenta Organismos Afiliados Ou Tatvas Funcionando No Brasil E No Exterior E O Edifício Construído A Tão Pouco Tempo Já Não Comportava Mais Essa Inacreditável Expansão Ainda 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 Porque Antônio Olívio Rodrigues Instituíra Na sede Em dias Diferentes Reuniões Públicas E Privadas Por Vezes O auditório Mal comportava O afluxo De Pessoas E Filas Intermináveis Se formavam Nas ruas Em frente A sede Olívio Rodrigues Construiu Então Em 1930 No Largo De São Paulo Uma Nova E Majestosa Sede Que Entrou No Imaginário De Muitas Pessoas Como O Edifício Da Torre Pois Era Encimada Por Uma Torre Que Lembrava Um Minarete Que Continha Um Farol Que Acendia A Noite E Junto Com Todo O Edifício Que Também Se Iluminava Simbolizava O Farol Da Sabedoria A Inauguração Do Novo Prédio Contou Com A Presença De Milhares De Pessoas E Autoridades Civis E Militares Com Exceção Da Biblioteca Ocultista Que Ficou No Edifício Antigo Todas As Demais Instâncias Foram Transferidas Para O Novo Prédio Que Comportava Agora Um Auditório Grandioso Que Abrigava Mais De Duas Mil Pessoas Antônio Olívio Rodrigues Fez Um Vibrante Discurso Na Inauguração Exaltando Os Ideais Esotéricos Da Ordem E Saudando Seu Contínuo Crescimento Em Mais Um Gesto Ousado E Pioneiro Antônio Olívio Instalou Na Sede Mundial Do Círculo Esotérico A Policlínica O Pensamento Tratava-se De Um Hospital Completo Munido Dos Mais Modernos Equipamentos Médicos Com O Objetivo De Dar Assistência De Saúde Gratuita Às Pessoas A Policlínica O Pensamento Contou Com A Direção Do Doutor José Lopes Ferraz Afiliado Ao Círculo Esotérico E Com A Colaboração Dos Médicos Cândido Da Silva Oscar Santos E Ulisses Paranhos Dois Anos Após A Inauguração Da Nova Sede Em 1932 O Número De Membros Da Ordem Já Subira Para 55 Mil No Brasil E No Exterior Com Um Incrível Número De 648 Afiliados Ou Tatvas Em Funcionamento Nada Se Interpunha Na Expansão Da Ordem E Tudo Indicava Que António Olívio Rodrigues Estava Operando Milagres Mas Na Verdade Tratava Se De Um Iniciado Aplicando As Leis Esotéricas Que Ele Mesmo Ensinava E Desejando Não Outra Coisa Do Que Servir A Humanidade Por Isso Os Mestres Secretos Do Mundo Fizeram Do Círculo Esotérico O Seu Principal Canal No Brasil Na Primeira Metade Do Século XX Por Volta Dessa Época António Rodrigues Institui O Que Chamou De Grupo Dos Doze Eram Iniciados Selecionados Por Ele Que Se Dedicavam Todo Dia 27 A Psiquicamente Dar Sustentação Espiritual A Ordem Não Bastando Criou Outra Ordem Ainda Mais Interna Dentro Do Círculo Esotérico Chamada De Fraternidade Filhos Da Luz Na Qual Os Membros Aprendiam Exclusivamente O Esoterismo Rosa Cruz Uma Vez Que Olívio Rodrigues Como Vimos Era Também Iniciado No Rosa Crucianismo Novamente Aqui Vemos A Influência Dos Movimentos Criados Por Papi Na França O Grande Iniciado Francês E Seus Colegas Colocaram A Ordem Cabalística Da Rosa Cruz Como Uma Organização Interior Da Ordem Martinista O Supremo Conselho Da Ordem Cabalística Da Rosa Cruz Compunha-se De Doze Dirigentes Seis Visíveis E Seis Ocultos O Círculo Esotérico Acabou Por Se Tornar Uma Instituição Tão Conhecida E Respeitada Que Atraiu Para Suas Fileiras Pessoas De Todas As Camadas Credos Idades Crenças E contou Entre seus Afiliados Nomes De Grande Vulto Como O Presidente Getúlio Vargas Que Fez-se Membro Honorário E Sua Esposa Darcy Vargas Que Filhou Como Estudante Regular Em 1940 António Olívio Rodrigues Instituiu Programas Esotéricos Diários Nas Rádios Piratininga E Ipanema De São Paulo Na Chamada Hora Esotérica 18 Horas Ambas As Emissoras Transmitiam Mensagens Místicas Destinadas Aos Membros Do Círculo Esotérico E Aos Ouvintes Em Geral Por Essa Época O Círculo Esotérico Da Comunhão Do Pensamento Já Contava Com Um Incrível Número De 130 Mil Membros Ativos No Brasil E No Mundo Com Mais De Mil Tatvas Organismos Afiliados Funcionando Regularmente Em Sete Países Fato Nunca Mais Repetido Por Nenhuma Organização Esotérica Anterior Ou Posterior A Ele Implantada No Brasil Visto Como Mestre Do Ocultismo António Olívio Rodrigues Era reverenciado E respeitado Dentro E fora Do Brasil Mas Conservava Sua humildade E preferia Chamar-se De irmão De seus Estudantes Mas O sino Astral Já Soara Para António Olívio Rodrigues Ele Fez Sua Passagem Para O Éter Fulgurante Em 27 De Junho De 1943 Data Simbólica Uma Vez Que Instituíra Desde O Começo De Sua Atividade Mística O Dia 27 De Todo Mês Como Um Dia Especial Para O Círculo Esotérico A comoção Vinda Do Brasil E Do Exterior De Membros Do Círculo E De Outras Ordens Congêneres E Também Do Público Em Geral Foi Imensa Olívio Rodrigues Cumprir A Sua Missão Cósmica O Sonho Daquele Rapazinho Pobre Imigrante Que Aqui Chegou Com Onze Anos Com A firme Determinação De Vencer Estava Concretizado Mais 1905 Quando Desempregado E Desconhecido Vendo O céu Da Janela De Sua Casa Desejou Que Milhares De Pessoas Se Congregassem Em Uma Fraternidade Mística Que Radiasse As Mais Salutares Vibrações Para O Mundo Havia Sido Materializado Desde O Falecimento De Antônio Olívio Rodrigues O Círculo Esotérico Continuou Com Suas Atividades Em Uma Espiral Crescente Atualmente Com 111 Anos De Atividade Ininterrupta Fato Que Poucas Instituições No Mundo Podem Sustentar A Primeira Ordem Mística Do Brasil Mantém Vivas Todas As Atividades Impulsionadas Por Olívio Rodrigues Com Exceção Da Policlínica E Dos Programas De Rádio Embora O Edifício Da Torre Não Mais Exista E A Ordem Funcione Em Nova E Moderna Sede Sua Simbólica Hoje Tombada Como Patrimônio Histórico Mas Também Patrimônio Espiritual Do Mundo Restaurada É Destino Obrigatório Para Todo Amante De Esoterismo E Ocultismo Membros Do Círculo Ou Não Que Podem Se Deleitar Com Suas Simbólicas Instalações E Com A Biblioteca Esotérica A Maior Do Brasil Em Temas Místicos Que Lá Ainda Funciona Recomendamos Vivamente A Todos Os Nossos Amigos Do Canal Em Indo A São Paulo Conhecerem O Edifício Histórico Do Círculo Esotérico Já A Editora Pensamento Continua Com Seu Pujante Trabalho Fundada Em 1907 Por Um Homem Desconhecido Para Publicar Um Único Livro Hoje É Um Grupo Que Congrega Várias Editoras Publicando Milhares De Livros Convertendo Se Em Uma Das Mais Importantes Do Mundo E Uma Das Maiores Do País Editando Desde Clássicos Do Ocultismo A Obras Que Expandem O Corpo A Mente E O Espírito Ainda Hoje Os Milhares De Afiliados Do Círculo Esotérico Recebem Suas Instruções Secretas E Ensinamentos Complementares Em Versão Modernizada Desenvolve-se Misticamente Na Intimidade Do Lar Tal Como Planejado Em 1909 Por Antônio Olívio Rodrigues Assim Como Unem-se Em Irradiação Silenciosa Diariamente Às Dezoito Horas A Hora Esotérica Mantendo Viva Essa Possante Egrégora Unem-se Também Nos Vários Tatvas As Lojas Da Ordem Espalhadas Pelo Brasil E Exterior A Revista O Pensamento Lançada Em 1907 Continua Sendo Editada E Enviada Aos Membros Do Círculo Esotérico Sem Jamais Ter Deixado De Ser Impressa Hoje Com 114 Anos É A Revista Mística Mais Antiga Do Brasil Ainda Sendo Publicada Igualmente O Almanac Do Pensamento Lançado Em 1912 Continua No Prelo Mantendo Se Um Sucesso De Público E Já Tendo Entrado No Inconsciente Coletivo Do Brasileiro Como Outrora Continua Trazendo Informações Astrológicas E Numerológicas Mais Textos Inspiradores Antônio Olívio Rodrigues Previu No Passado A Longevidade De Sua Ordem Pois Escreveu O Círculo Esotérico Da Comunhão Do Pensamento Terá Uma Existência Secular Pela Fixidez De Seus Ângulos Sua Filosofia Será Extraordinária E Sua Organização Científica Espiritualizada E Original É Importante Destacar Que O Círculo Esotérico Da Comunhão Do Pensamento Converteu-se Também Na Sementeira Que Facilitou A Implantação De Outras Escolas Iniciáticas Do Brasil Vindas Depois Dele Talvez Sem Ele As Dificuldades De Outras Ordens Esotéricas Teriam Sido Muito Maiores Entre Elas Estão A Sociedade Teosófica Que Veio A Oficializar Se No Brasil Em 1919 Apoiada Por Muitos Membros Do Círculo Esotérico Em 1921 Como Um Desdobramento Da Teosofia Surgiu A Sociedade Brasileira De Eubiose Que Contava Também Com Muitos Membros Do Círculo Esotérico Já A Fraternitas Rosa Cruciana Antíqua Chegou O Brasil Em 1933 Junto Com A Igreja Gnóstica A Ela Associada Sua Sua Implantação Se Deu Graças A Colaboração De Muitos Membros Do Círculo Esotérico Na Sequência Em 1941 Apareceu A Fraternidade Rosa Cruciana Em São Paulo Fundada Por Um Afiliado Do Círculo Esotérico E Em 1956 Foi A Vez Da Antiga E Mística Ordem Rosa Cruz Amorque Chegar Ao Brasil E Espalhar Sua Grande Luz Contando Em Seus Quadros Iniciais De Membros Com Muitos Devotados Seguidores Do Círculo Esotérico Estas E Muitas Outras Escolas Tiveram Seu Caminho Facilitado Pelo Círculo Esotérico Da Comunhão Do Pensamento Quando Muitas Delas Chegaram Ou Foram Implantadas Do Brasil O Círculo Esotérico Já Contava Com Uma Grandiosa Atividade Ocultista Solidamente Difundida Todas Têm Uma Dívida De Gratidão Com Antônio Olívio Rodrigues Um Dos Grandes Iniciados E Visionários Da Grande Loja Branca Pioneiro Da Luz Com Muita Justiça Por Tudo Que Fez Olívio Rodrigues Pode Pode Ser Considerado O Papir Brasileiro Antes De Encerrarmos Convém Indicarmos Algumas Obras Úteis Aos Nossos Amigos Do Canal A Primeira Delas É Pensamento Em Evolução De Adilson Silva Ramachandra Editor Do Grupo Pensamento Escrito Em 2009 Quando O Círculo Esotérico Completou 100 Anos Este Livro É Um Documento Histórico Precioso Sobre A História Dessa Venerável Instituição Dele Retiramos A Maior Parte Dos Dados Para Este Documentário Bem Como Imagens E É Publicado Pela Editora Pensamento Você Pode Adquiri-lo Por Meio Do Link Na Descrição Deste Vídeo Será Útil Também Conhecer As Obras Da Própria Pena De Antônio Olívio Rodrigues São Elas Cursos De Iniciação Esotérica E Ambas As Obras Reúnem Preciosas Informações Ocultistas Na Visão De Quem As Viveu Testou E Aplicou A Asseverando Sua Funcionalidade Publicadas Pela Editora Lawrence Estão Fora De Catálogo Podendo Ser Encontradas Em Cebos Antônio Olívio Rodrigues Foi O Farol Que Reuniu Em Torno De Si Milhares De Buscadores De Respostas Para As Perguntas Mais Angustiantes Da Vida Oferecendo Lhes As Águas Frescas Da Sabedoria Ele Foi A Coluna De Fogo Que Projetou E Canalizou No Brasil Os Mais Sublimes Ideais Esotéricos Os Quais Como Um Vagalhão Imenso E Irreprimível Envolveu Ricos E Pobres Conhecidos E Desconhecidos Sábios E Ignorantes Num Abraço Fraternal De Harmonia Amor Verdade E Justiça Foi Ainda O Escolhido Dos Mestres Secretos Do Mundo Que Fizeram Dele A Pedra Angular Do Ocultismo No Brasil Em Outras Partes Um Arauto Das Forças Brancas O Irmão Amoroso De Todos Os Afiliados Do Círculo Esotérico Da Comunhão Do Pensamento Cujos Ideais Encarnam-se Nele E Foram Demonstrados Por Ele Ele Provou Sem Espaço Para Dúvida O Poder Onipotente Do Pensamento Quando Imantado Pelo Amor Através Das Noites Da Angústia Da Pobreza E Da Tristeza Sem Perder As Esperanças Ele Ascendeu Aos Píncaros Do Triunfo Da Alegria E Da Realização Que De Bom Grado Dividiu Com Todos Os Que Pôde Alcançar Mantendo Sempre A Calma A Humildade E A Gentil Confiança De Que Pela Comunhão Silenciosa Do Pensamento Tudo Pode Ser Conquistado Encerramos Com Estas Suas Sublimes Palavras Que Sintetizam Todo O Seu Labor Esotérico Sendo 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 Homem Alguma Coisa Mais Do Que Um Simples Animal Que Traja Roupas Ele Não É Um Joguete Da Casualidade Mas Uma Potência É o Criador E o Destruidor Da Casualidade Por Meio De Sua Energia Interior O Homem Vencerá A Indolência E Entrará No Reino Da Sabedoria Então Ele Sentirá Amor Por Tudo Quanto Vive E Se Constituirá Num Poder Inexaurível Para O Bem Do Seu Próximo Oferecemos A Energia Que Liberta A Mente Da Ignorância Do Preconceito E Do Erro Queremos Incultir Valor Para Que Se Busque A Verdade De Todos Os Modos Amor Pelo Socorro Mútuo Paz Que Sempre Chega A Mente Iluminada E Ao Coração Aberto E A Consciência De Uma Vida Imortal Obrigado Por Acompanhar Mais Um Vídeo Do Canal E Se Gostou Se Inscreva Deixe Seu Like E Compartilhe Este Vídeo Pois Isso Ajuda Muito No Nosso Crescimento E Lembrem-se O Mistério Está Entre Nós No No No